Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que segue as redes sociais da 2ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. E agora nós vamos continuar nas nossas meditações a respeito do Evangelho de Marcos. Estamos agora na chamada Parábola do Semeador. Nela está ensinado o seguinte. Eis que o semeador saiu para semear, e aconteceu que enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram os pássaros e comeram-na. Outra caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, por não ter mais profundidade na terra, e quando o sol se levantou, foi queimada, e por não ter raiz, secou. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram, sufocaram-na, e não deu fruta. Outro caiu em terra boa, e crescendo e visejando, deu fruta e produziu a 30, a 60 e 100 por um. E dizia, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Na meditação anterior, eu a encerrei com a seguinte pergunta. Você contrataria um semeador dessa natureza? Um semeador que joga semente sem olhar para onde ele está jogando? Agora, eu quero propor uma resposta. Que o cerne da parábola não é a competência do semeador. Talvez, eu não estou afirmando que o cerne seja este, mas estou propondo, que talvez o centro da parábola, ou um dos eixos da parábola, seja a semente que é jogada. A semente que é lançada a todos os lugares, sejam adequados ou inadequados. Lugares propícios ou não propícios. Parece que a semente é jogada pelo semeador, mesmo contra a esperança. Será que é assim que Deus fala com a gente? Será que quando Deus fala, Ele não fala contra a esperança? De ser ouvido? Será que quando Ele fala, Ele já não tem certeza de que uma boa parte não lhe dará ouvidos? Essa é uma pergunta. E a pergunta, então, fica sendo, como somos nós? Se Deus lança para nós a sua palavra, nós estamos com o coração aberto para recebê-la? Que Deus nos abençoe. Um abraço. Um abraço.